Bom dia, bom dia gente! Estamos saindo aqui Santa Maria da Boa Vista Santa Maria da Boa Vista Estamos aqui aproximando mais a imagem Estamos sentindo Monteiro da Paraíba Depois de uma grande caminhada por Petrolina E aí vamos ver agora o nosso amigo Estamos aqui na companhia do nosso amigo Edilson dos Bistôs, o rei O rei dos Bistôs Edilson, uma palavrinha aí E manda um abraço aí para a rapaziada Que logo logo vai estar pelo Youtube Esse vídeo que a gente está fazendo aqui pela BR Mais uma vez companheiro, bom dia! É isso aí pai, bom dia Nildo Lima Estamos aqui passando na rodovia Nilo Coelho A Lagoa Grande, né? Na terra da Uva E estamos agora sentindo a Santa Maria da Boa Vista Hoje, hoje, segunda-feira, 26 De junho de 2017 Estamos muito felizes da vida A festa em paz, uma festa O São João de Petrolina A festa espetacular A festa de nove dias Show de bola Boas amizades É isso aí, né? E aí, muito feliz Esse dia tão lindo Rayana aí, né? Ele dança à frente A velocidade agradável O clima, o clima show Show de bola E estamos aí E lá pra duas horas nós estamos chegando em Monteiro Ok, meu jogo? Você agora pai Ok, acompanha algumas imagens aí Muito bonita, né? O dia Rayano Ok, então voltando Eu também agradeço também pela oportunidade E estamos felizes Vamos juntos e misturados Aí a gente volta pra cá Mostra aqui a velocidade, né? Que a gente vai nesse momento Aqui bem frontal Velocidade em torno de 100 quilômetros, ok? Mostra a volta também É, vem aqui o carro em nosso sentido Caminhãozão, passando Pois é, estamos aí Juntos e misturados E até mais tarde Com mais um vídeo